Lá no céu tem uma estrela, lá no céu tem uma estrela Dentro dela tem morador, dentro dela tem morador Lá no céu tem uma estrela e aqui tem nós, no baú da contadora de histórias Eu sou Bel Bandeira, contadora de histórias, musicista, educadora, gestora e produtora cultural, mãe E essa oficina é para compartilhar 13 anos de experiência prática como contadora de histórias Essa oficina está vindo através do projeto Como Surgiram os Seres e as Coisas Que é esse projeto que está aqui, sendo oferecido para você gratuitamente pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet E tem como mensagem principal, essa mensagem que você está vendo aqui atrás Do sonho que se sonha junto Da curiosidade que desbrava e cria o mundo E do amor que tudo resolve hoje em dia Sim, eu estou muito feliz de estar aqui Essa oficina é uma oficina prática Então, ela está dividida nesses vídeos que você encontra aqui Através da plataforma e também dos nossos encontros online Eu vou mostrar para vocês a estrutura e apresentar como que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, o baú da contadora de histórias Ele tem a etapa online, como eu falei E a etapa presencial, se você está num grupo E vai receber aí na sua cidade um espetáculo E mais a nossa vivência Com três horas de encontro Onde a gente vai poder praticar juntos E onde cada um também vai poder fazer a sua apresentação individual Pegando ali o meu feedback Bem lindo, bem gostoso E para quem fica aqui só na parte online Tem umas duas horas de conteúdo aí gravado Onde vocês vão estar recebendo um pouco de técnica vocal Um pouco de interpretação e uso do corpo na contação de histórias Métodos de começo e finalização dentro de um roteiro Realizar um roteiro também com apresentação E o que mais? Deixa eu ver aqui a minha colinha aqui E, obviamente, escolha de repertório E o estudo da narrativa para a contação de histórias E nas nossas aulas live, né? Onde a gente vai estar juntinhos ali Ou pelo YouTube ou pela plataforma Google Meet Vamos estar fazendo práticas, né? De contação de histórias juntos, tá? Então, a ideia é que seja um trabalho bem prático Onde mesmo nas aulas que vocês vão estar assistindo É importante, assim, parar num local sossegado Ter um caderninho para fazer suas anotações pessoais E se preparar para dar esse mergulho e fazer a vivência No momento que vocês estiverem assistindo essas aulas Junto comigo Para que essa construção vá acontecendo mesmo De uma forma real, tá? E vocês aproveitarem bastante, né? Essa oficina Esse é o meu desejo Eu vou passar aqui para a próxima página, então Para mostrar para vocês Cadê? Aqui Como é que está estruturado isso, né? A gente tem um momento que é um momento que eu chamo Um momento de autoconhecimento Onde a gente vai aprender com as histórias Por que isso? Porque, para mim O processo se dá sempre de forma interna primeiro E isso é uma coisa que é percebida E é falada por muitos profissionais, né? Que ensinam a arte de contar histórias, né? É falado sobre esse desabrochar interno Que a narrativa provoca primeiro na gente E nesse desabrochar interno Nesse momento a gente vai trazer um olhar consciente Para as nossas emoções Para as virtudes que surgem nessas narrativas Para a nossa questão de afeto De como a gente é afetado E o que esse afeto nos provoca E isso é um fio condutor muito poderoso Onde a gente percebe, assim Nossas qualidades Que já temos Para a contação de histórias Porque o ser humano Ele é um contador de histórias nato Desde que o mundo é mundo Que o homem se comunica, não é? Através da contação de histórias Mesmo antes Os desenhos rupestres, né? Que contavam as histórias, né? Daquele povo, naquele lugar E contam até hoje Então Nós já fazemos isso Como seres humanos Desde que estamos aqui na Terra Passando conhecimento Passando sabedoria Passando ensinamento Passando fatos históricos Coisas que aconteceram E usando bastante a criatividade Para poder enfeitar essas narrativas E fazer com que elas fiquem Interessantes E que essa comunicação Ela seja efetiva Então esse é o trabalho final Que a gente quer Como contador de histórias Pegar essa narrativa Que nos afeta Que nos ilumina Que nos ilumina por dentro Que nos traz aprendizagem Que nos traz ensinamento Que nos comode Que fica urgente Dentro da gente Querendo sair pra fora E contar pra todo mundo Como uma fofoca Né? A fofoca é assim Aquela coisa que você fica assim Aí que você não se aguenta Que você quer contar Que você precisa passar pra frente Então É por aí Esse gostinho E essa vontade De contar Mas Como nós queremos ser bons Contadores de histórias Nós vamos trazer uma consciência Né? Para o que queremos contar Como que isso mexe com a gente Qual é a nossa posição Dentro daquele contexto O que nós queremos realmente Passar como mensagem E o início desse nosso trabalho Ele vem de dar luz Às nossas memórias Sim Trazer pro que é de mais interno Aquelas histórias que aconteceram conosco Que nós nos lembramos E precisamos contar Essas que vivemos E que somos íntimas dela Vamos partir desse lugar Como exercício E por que que eu chamo essa etapa De uma etapa de autoconhecimento? Que a gente vai acordar A nossa consciência E o nosso olhar Pra forma como a gente Se via Naquela época Pra forma como a gente Se vê Hoje Trazer esse distanciamento Do presente Do contar agora Pra esse momento antes E até Pro momento depois E exercitar Esse lugar Do contador de histórias A partir Dessa intimidade Que a gente tem Com essas narrativas Que já vivemos Depois Desse trabalho A gente vai trazer Tudo isso E vamos vir Pra outra etapa Que é Aprender a contar histórias Então aqui a gente Vem com a técnica Então vamos trabalhar Um pouco de técnica vocal Vamos trabalhar corpo Vamos trabalhar Possibilidades de interpretação Vamos tomar consciência Sobre Sobre Construir um roteiro E também Como a gente começa E como a gente termina Uma contação de histórias Como é que a gente Como é que a gente Dá esse laço Como é que a gente Embrulha Tá presente Essa narrativa Tão preciosa Que desabrochou Dentro da gente Com tanto poder Com tanta força Que a gente precisa Tanto contar Vamos arrumar ela Vamos preparar ela Pra poder entregar Para outra pessoa Para que a outra pessoa Receba ela também Da mesma forma Que a gente recebeu Com todo esse cuidado Com toda essa atenção E construir O que é mais importante Que é esse lugar De escuta Fala-se muito Na leitura Precisa ler Precisa ler A gente precisa fomentar A leitura sim Mas eu entendo A leitura Como um lugar De escuta Também Então primeiro A gente tem que se permitir Para essa escuta interna E preparar Essa contação De histórias Para que aconteça Essa escuta Externa também Para que os outros Também se permitam Esse momento De escuta E que só Passam a ler Passam a ler Passam a ler Passam a ler A ler Depois de receber Essa história Tão bem entregue Por você Sim Vamos trazer consciência Para o que a gente tem também De ferramentas No atual momento E esse processo Eu chamo de um processo De autodesenvolvimento Porque a gente parte Com o que a gente tem Com as ferramentas Que a gente já sabe lidar Vamos aprimorar um pouco O que pudermos E vamos registrar Para a frente O que a gente precisa Aprofundar Para poder ser Um contador de histórias Ainda melhor Mas Não se esqueça Que tudo que temos hoje Já é uma ferramenta Maravilhosa Para contar histórias Vamos para a frente Aí Essa é a estrutura Da nossa oficina Dessa formação E vamos começar Com o processo De autoconhecimento Dar luz As lembranças Somos aquilo Que não esquecemos Memória Precisa de história Memória tem gosto Tem cheiro Tem imagem Tem sentimentos Emoções Recordar É viver Eu ontem Sonhei com você Não é assim Não é assim Quando a gente Recorda De um fato A gente sente De novo Aquele amor A gente sente De novo Aquela raiva A gente sente De novo Aquela angústia A gente sente De novo Aquela sensação De vitória De alegria Não é assim Quando a gente Recorda um fato Ocorrido conosco A gente sente De novo Aquela tristeza Né É disso Que se trata De acordar A nossa consciência Para as nossas emoções E observar O que realmente Nos afeta Em cada narrativa Por que Que a gente Está querendo Contar essa história E quando a gente Vai para esse lugar A gente começa A descobrir Personagens A gente começa A ver lugares Usar a nossa criatividade E a gente Começa também A entender O que que afeta A gente Por isso Que é um processo De autoconhecimento A história Que te afeta Hoje Não vai ser Necessariamente A que vai te afetar Amanhã Ou a que te afetou Ontem Ou aquela que você Priorize Para contar Porque se ela te afetou Um dia É porque ela tem Uma empatia Com o lado Seu Né Daí a gente Fala de empatia Num sentido De que Todo ser humano Está vivendo As mesmas emoções Como semente Tem um conto Que mostra isso Muito bem Que é O conto De uma Pérola Eu vou voltar ali Para contar Para vocês Uma pérola Que vivia Num colar E ela Estava nesse colar Já há muito tempo Só que Ela olhava Para as outras Do lado E ela Achava que Ela era Mais brilhante Que ela era Mais bonita Que ela era Mais redondinha E que todos Só olhavam Para ela Não olhavam Para nenhuma Das do lado Só olhavam Para ela E ela ficou Muito tempo Satisfeita Brincando Com isso Até que um dia Ela se cansou Ela começou A olhar Para dentro Sabe E foi procurando 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 E ela se meteu Dentro de um material Estranho Era tudo muito denso Ela se sentiu Meio perdida E aquela vontade De ir mergulhando E mergulhando Ela foi Chegar Sabe aonde Num buraco Um buraco Tinha no meio Dela Naquele instante Ela ficou feliz Ela disse Que tinha descoberto A sua própria essência Ela ficou muito feliz Ela disse Eu sou isso Eu descobri A minha essência Aquele buraco No meio E a partir De pouco tempo Aquele buraco Já não começou A satisfazê-la mais E ela começou A sentir um vazio E ela foi Se sentindo vazia 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 Durante um tempo Até Que ela se cansou Dessa brincadeira também E começou A buscar mais Para ver O que ela encontrava Dentro daquele vazio E ela buscou 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 E sabe Que ela encontrou Um pedacinho De fio de nylon Sim Um pedacinho De fio de nylon E quando ela descobriu Aquele fio de nylon Ela teve certeza Absoluta Essa É a minha essência Agora eu descobri Quem eu sou E ficou feliz E ficou feliz Por um bom tempo Até que o tempo passou E como as coisas mudam Como a natureza muda Como os ventos mudam Como as estações do ano mudam Ela também mudou E começou a não ficar mais satisfeita Com aquele pedacinho De fio de nylon Que era a sua essência E começou a buscar A buscar mais Até que ela se cansou De buscar tanto naquele lugar E começou a olhar Para os lados E ela olhou Para um lado Ela olhou Para o outro Ela olhou Para dentro de si E percebeu Percebeu Que aquele pedacinho De nylon Ele fazia parte De um fio De um fio Que passava Por todas as pontas Daquele colar E ela olhou Para as outras Contas Que tinha naquele colar Olhou para um lado Olhou para o outro E descobriu E descobriu O que você tem em mim Para dar É o mesmo Que você tem Aí dentro de você Para dar Sim E a minha curiosidade Essa que desbrava E cria o mundo É a mesma Que tem dentro de você Porque somos Em essência Seres humanos Tristeza é tristeza Raiva é raiva Dúvida é dúvida Só muda o assunto Minha gente Só muda O porquê Como essência De sentimento De emoção Tristeza é tristeza E acabou Amor é amor E acabou Raiva é amor É amor E muda o seu endereço E que bom que muda Porque na verdade O que temos É o nosso amor Que a gente tem para dar Esse é o amor Que temos O amor Que nós temos Para dar Esse é o amor Infinito Esse é o amor Grandioso E é com essa Certeza Absoluta Que eu digo Para você Se você Encontra A tua emoção Dentro Da narrativa Se você tem Consciência E se permite A observar O que você Sente Em cada Cada Parte da narrativa Que você Está contando Quando ela Desabrocha em você Se você Se permite Realmente Sentir Se você Se abre Para a história Como um livro Deixa Ela entrar Dentro de você E deixa Você também Entrar dentro Da história Depois que você Coloca Essas partes De você Dentro Desse livro Você vai ter Uma história Que é a história Que você Vai contar A partir Das suas emoções A partir Do seu olhar A partir Do seu Relacionamento Afetivo Com ela E assim Assim Você vai conseguir Transmitir As suas emoções Os seus sentimentos A sua verdade Através daquela Narrativa Que tanto Quer dizer Aquilo que você Quer falar De uma forma Que o outro Vai entender Como naquele Provérbio chinês Que estava Naquela outra Transparência Ali Que vocês viram Conte-me Como é mesmo Vamos voltar lá Vamos voltar lá Espera aí Quem leu E lembra Hum? Eu vou colocar aqui Ah, já coloquei Tá bom Vamos aqui Alô, alô Ferramentas Aqui que eu venho Conte-me E eu esquecerei Mostre-me E eu lembrarei Envolva-me E eu entenderei Como é que você Vai envolver Uma pessoa Se você não Está envolvido Hum? Como é Que você Vai envolver O seu ouvinte Se você Não está Envolvido Com o que Você está Contando Esse É o lugar Do contador De histórias E essa Informação Preciosa Esse presente Magnífico Eu aprendi De muitas Formas Através De muitas Práticas De observação E de Entrega Práticas De entrega De observação E consciência Então São esses exercícios Que a gente Vai fazer aqui Nessa primeira etapa Do nosso trabalho Que é a etapa Do autoconhecimento Ok? Então Agora eu vou deixar você Com esse gostinho Esse material Está disponível Aqui na plataforma E nós vamos nos encontrar Em um outro vídeo Para começar A fazer esse exercício De autoconhecimento De acordar As nossas memórias De dar luz As nossas memórias De trazer Essas histórias E De se entregar Para elas Com consciência E com um olhar Vivo De observação Porque estamos aqui Para trabalhar Em função De aprimorar O contador de histórias A contadora de histórias Que já existe em nós Sim Que desde que o mundo É mundo Que contar histórias É a forma mais preciosa De comunicar Uma informação com o outro E nós precisamos muito Criar Espaços de escuta Espaços de escuta Internos Escutar a nós mesmos Aprimorar E trabalhar O nosso autoconhecimento Como também precisamos Como educadores Como contadores de histórias Criar espaços de escuta Para que o outro Possa também Se abrir Para se autoconhecer Para se emocionar Para passar Para passar por Vivências Incríveis Que toda narrativa Traz E crescer Crescer Como ser humano Precisamos desse Amadurecimento Emocional As histórias São necessárias São necessárias E eu vou voltar Aqui Que eu quero Finalizar Bem grande Aqui Junto com vocês Esse nosso Primeiro Encontro Deixa eu trocar Aqui a nossa tela Já estou aqui Ó Me Cabelo Já sozinho Soltando Porque assim A gente não controla Tudo Né Não estamos No controle de tudo E não estamos Aqui para aprender A controlar nada A gente está aqui Para se permitir Para deixar que a vida Faça o seu papel Permitir que as histórias Que nós vamos escolher Ok As histórias que nós vamos escolher A partir Do nosso interesse Naquele instante A gente muda As estações mudam Os ventos mudam As coisas mudam A todo momento E em cada momento A gente tem uma urgência A gente tem uma necessidade Então antes De abrir O próximo vídeo Respira um pouco Olha para dentro de você E pensa Ou nem pensa Sente Que lhe vem Que memória lhe vem Que história Está precisando ser contada Qual é a história Que está vindo aí Na sua cabeça agora Mexe no cabelo Respira fundo Se prepara Eu vou me preparar Aqui também E a gente vai se encontrar Já já Nesse outro vídeo Depois Que você der A gente vai se preparar Daqui a pouco Vai se encontrar Daqui a pouco E você já vai vir Com essa luz Acordada Com essa luz acordada Com essa luz acesa Essa luz acesa Para esse lugar Essa memória Que vivem Essa história Que você quer contar Então você escreve Já cria um título Para ela E a história Daquela situação Quando aconteceu isso Olha por isso Que me veio agora Pode vir mais de uma Escreve as três Que vieram Mas nunca se esqueça Da primeira Porque a primeira Que veio Aquela que a gente Não dá muita atenção Que a gente até olha Para ela e diz Ah não Essa não Aí a gente quer escolher outra É aquela lá Tá Aquela que veio antes Antes de você racionalizar Tá bom Que é esse lugar É esse lugar Que a gente quer ir Às vezes até aquele lugar Que você quer fugir Né Aquele lugar Que você não quer olhar É esse Que está gritando Querendo vir É para esse lugar Que a gente precisa ir Então coragem Coragem Vamos trabalhar Ok Um beijo Até o próximo vídeo Olha lá no céu Tem uma estrela Lá no céu Tem uma estrela Dentro dela Tem morador Dentro dela tem morador Dentro dela tem morador Dentro dela tem morador Oi lá no céu Até logo